Será que o cara me viu? São dois, velho, são dois Eu tô com uma arminha bicheira, velho Azar, velho, seja macho, confia em ti mesmo Mata um, te moqueia, sonda, mata outro Ele tá vindo, vou matar ele Calma, calma, calma Tá gravando, velho, você tá falando que eu não sou macho? Claro que eu sou macho E o helicóptero tá vindo Mata os dois, que é esse cara do helicóptero Olha que show Tem um mapa Matei um Matou? Matei um Parasital Fudeu, fudeu, fudeu Matou, matou O helicóptero tá dando apoio Não dá apoio, mas ele é um Ele não pode fazer nada Só juntar os caras depois Sou eu Para de atirar Morri Morri, cara Ah, mas foi louco Matei um Não foi Não tem Revive Valeu, galera Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço